Bom dia a todos. Continuamos nossas aulas de Indivíduo, Cultura e Sociedade. Hoje nós vamos discutir o texto Coronéis, Candangos e Doutores de Luiz Taler de Aragão. A referência completa está na descrição do vídeo. Então vamos começar com o Andréu. Então, gostei do texto. Eu confesso que a primeira parte do texto eu não entendi muito bem o propósito dele, nem o que ele estava falando, mas gostei da parte que se refere à Brasília, principalmente porque no começo ele fala de uma maneira bem poética da cidade. E é interessante se olhar de alguém de fora, principalmente ali naquele período que eu imagino que a cidade estava há poucos anos. Várias das cidades que hoje tem, provavelmente na época do texto, nem existiam. E tem uma coisa que é engraçada quando você cresce aqui, ver toda essa forma de organização da cidade. E aí depois você vai para outras cidades, você percebe as coisas de uma maneira diferente. Até a questão dos endereços, que aqui é de um jeito diferente das outras cidades, até se habituar e tal. E é interessante, sim, esse olhar de fora, de ver essa reorganização da cultura brasileira aqui nesse novo cenário. Ok. Obrigado, Anjo. E você, Milena? Bom dia, professor. Eu não consegui ler o texto todo, mas eu li metade dele. Eu gostei bastante, até a parte que eu li. Eu não sei se é o cansaço, mas eu tive que relevar as vezes. Então, para mim, foi um texto um pouco difícil, mas eu estava cansada no momento que eu estava lendo. Isso não sei se terminava. Mas eu gostei muito das partes que ele fala, né? Dessas relações de poder que tem na sociedade brasileira. E a relação também com os componentes ideológicos e culturais. E a parte que ele fala do caráter nacional, né? De que ele é um componente e da personalidade que exerce esse principal papel nessa manutenção das estruturas sociais. Legal. Obrigado. E você, Atré? Professor, eu não consegui ler esse texto, infelizmente. Foi uma correria enorme. Mas eu dei uma passada de olho, assim. E achei interessante. Sei que eu vou ler mais tarde. E vou mais escutar a discussão. É, Rick. E você, é, Rick? É, Rick. É, Rick. É, Rick. Eu acho que essa questão de... Por isso, com a habilidade do bacharel, assim, acho que é uma coisa que eu vou ser expulso no Brasil. Henrique, peraí. Henrique, começa de novo porque a gente perdeu parte, porque o microfone falhou. Não, só... Peraí que está com barulho aqui. É, eu só falei que eu achei interessante essa questão dos doutores como herança dos bachareis aqui em Brasília. E eu acho que, tipo, essa relação que ele faz com o papel dos candangos e tal é bem interessante. Enfim, depois eu falo agora. Então, bora ver aqui. Tá bom. E você, Bruno? Bom dia, professor. Eu não consegui ler o texto. Eu disse só no comecinho mesmo, mas até onde eu estava lendo, eu... Assim como o Andrew, no começo eu estava perdido, né? Porque talvez a forma que ele vai falando daquela... Daquele problema do antropólogo acaba vendo as coisas de uma forma... Como eu posso dizer? Estática demais? Não sei. Mas, bom, apesar da linguagem um pouco complicada, deu para entender um pouco, pelo menos, dessa parte que eu li. Eu acho interessante isso. O antropólogo, ele tem uma... Ele faz uma... Ele pega um recorte, né? De uma sociedade e, por mais que não seja a intenção, acaba ficando muito... É uma noção que acaba ficando muito presa a um momento específico, né? E aí, depois, ele se dá conta de que aquilo não... A sociedade que ele fez o estudo antes não é exatamente a mesma que ele vive agora. Eu achei interessante isso. Pelo menos essa parte que eu li, né? Que eu não consegui ler toda, infelizmente. Tá. Obrigado, Bruno. E você, Camila? Bom dia. Professor, não consegui ler o texto. Ok. Vamos lá. Beatriz. Pessoal, estou passando meio mal hoje. Aí, se eu desligar a câmera, vai ser isso. Eu achei o texto interessante. Não achei fácil a leitura. Ele vai para uns caminhos que eu fiquei meio confusa, assim. O que eu senti que o foco do texto foi, foi esse contraponto, né? Entre o Brasil-país e o Brasil-nação. E aí, a questão de Brasília, ele traz como um exemplo desse ponto que, para mim, foi o ponto principal do texto. Ele fala que, como é feita a relação entre esses dois, entre essas duas esferas. O Brasil-país, ele traz como ponto a questão da... Que a proximidade e a distância social são acionados de forma estratégica e alternada pelos atores sociais, segundo a situação específica. E enquanto que o Brasil-nação, ele é um modelo sem um plano autônomo ainda, né? Que o foco é essa questão da dependência, que tem como regra dependência. Então, as relações de dependência dentro da nação. E aí, ele vai trazendo a transformação, né? O que é essa transformação do Brasil-país em Brasil-nação. E aí, ele volta com a questão do Dumont, né? Com holismo, individualismo e tal. E aí, nesse sentido, eu achei ele parecido com o da mata, né? Por também trazer esses contrapontos. E entender que isso... Esses papéis são acionados em determinados momentos, né? Que não é uma coisa constante. Mas essas diferenças, elas são... É, desculpa, o cachorro tá latindo, não sei se dá pra ver. Elas são acionadas em determinados momentos. Eu acho que é isso. Eu achei interessante a análise do Brasília também. Eu quero ouvir mais o que a galera pensou sobre isso. Depois eu posso comentar mais em cima. Tá legal. Obrigado, Beatriz. E você, Letícia? Bom dia, professor. Então, achei o texto muito confuso. Ele vai por uns caminhos assim... Pensei em entender, assim. Não é o meu jeito favorito de entender os pontos dele. Mas também eu destacaria também... Que ele traz Dumont pra falar muito de holismo e individualismo. E outra coisa que eu saquei, assim, pessoalmente, foi conectar as experiências do plano piloto. É uma experiência que, pra mim, também foi ver de um ponto de vista... Seria também a mim. Porque eu não sou do plano piloto, né? Não, nunca... Assim, não cresci... Sempre cresci em Itaguatinga, né? De cidade satélite e tal. Então, eu não conseguia... Sabe? Mesmo ele falando da minha cidade, historicamente, eu não conseguia me identificar e ver se eu tava sentindo... Ele tava retratando, assim. Achei engraçado. Quando ele começou a falar de Brasília, eu falei... Ah, vou ver se ele vai estar, né? Finalmente, vou ver a etnografia e vou ver se ele tá falando coisas que eu vou me identificar. Se eu não me identifiquei com nada, assim. Ok. Obrigado, Letícia. E você, Helena? Eu gostei muito do texto. Eu achei muito interessante que o texto trouxe coisas que a gente tava discutindo nas outras aulas, né? Sobre Brasília, tipo... A gente falou na aula do... Você sabe com quem você tá falando? Que em Brasília, isso era uma coisa que tava... Que você sempre tinha que pensar com quem você tava falando. Tava sempre isso no aspecto do não dito, né? Ele trouxe isso. Ele trouxe a coisa da associação vertical, em vez da associação horizontal. Que eu também acho muito interessante. Eu também acho que um dos pontos principais do texto é essa posição entre o país e a nação. E pra mim, na nação, também tem a falta da regra pública, né? E eu achei também muito boa a construção dos arquétipos que ele faz. Do coronel, do candango e do doutor. E da relação que esses arquétipos têm com... Ok. Desses tipos com os arquétipos. Eu acho que eu ia falar a palavra errada. Do tipo ideal que ele constrói com o arquétipo que tá na sociedade. Então, como o Henrique falou, o doutor refere ao bacharel. O coronel... Se refere ao coronel. E como ele constrói isso a partir da dissociação entre o domínio e a posse. Que acho que a gente viu também no outro texto dele. Que remete à colonização. E... Ah, eu gostei muito disso. E eu acho que traz... Não é a Brasília atual. Eu também concordo. Mas traz elementos pra gente pensar a Brasília atual. Ok. Obrigado, Helena. E você, Arthur? Arthur? Professor, eu vou ser bem sincero. Eu não gostei muito do texto não. O jeito que ele escreve. Tem muita coisa importante que ele fala. E que é pra ter mesmo. Mas assim... Não. Quando ele começa a viajar. Essa coisa meio literária. Começa a descrever o churrasco. E o cheiro do churrasco. Isso aí... Não. Eu achei meio chato. Quando o cientista começa a dar de artista. Geralmente é muito possível que dê mesmo. Ficou muito confuso. Ele começou a falar muito de coisa. Que era meio que assim... Não deu sentido. Então eu achei isso bem chato. Enquanto o último texto que a gente leu. Foi super sintético. Super tipo assim... Dez páginas pra dizer uma caralhada de coisa. Foi tipo assim... Vinte páginas pra dizer tipo... Coisas também importantes. Mas assim... Muito diluídas aí. No meio de uma tentativa de virar um graciliano rã. Do IBF. Sei lá. Alguma coisa assim. Mas assim... Fora... Fora isso. Eu achei bem legal. Bem importante o texto. Ele traz muitas coisas muito importantes pra pensar. Coisa que eu mais achei mais bonita. Mais... Legal. Ele trazia a ideia das relações de poder estarem veladas lá no inconsciente. Isso aí eu gostei bastante. Até porque eu pude um pouquinho pra minha sardinha aqui. Mas assim... Se tiver, tira algumas dúvidas. Se eu não consigo ler tudo até a última página. Então... Já tá aí uma coisa. Essa questão da... Tem um monte de diagrama, né? Eu não entendi muito os diagramas dele, não. Que ele tenta explicar por diagramas. Eu não entendi muito. Essa relação da posse com o domínio ainda tá meio solto pra mim. Essa coisa da limiaridade que ele traz, né? Que tem um momento X em que tem esse momento da criação, né? Como se fosse uma experiência primeira, né? Físico-sensorial nova. Tá relacionada à criação de Brasília, né? Pelo que eu entendi. E teve uma relativa ausência de discriminação social. Mas eu acho que algo que faltou aí, talvez... Estou perguntando, né? Porque eu pensei pra turma. Essa noção que Brasília foi muito produzida, já desenhada, né? Então, tipo assim... Quem veio como trabalhador já era trabalhador, né? E tinha uma cidade pros trabalhadores. Enquanto que quem veio como juiz, quem veio como servidor público, quem veio como bacharel de alguma forma, já tinha lá o plano reservado pra ele, né? Casas funcionais, coisas e tal. Inclusive, a própria Taguatinga foi... Se eu não me engano, eu acho que foi inaugurada até antes de Brasília pra dar lugar pros trabalhadores de Brasília. Né? Então, não sei a precisão exatamente desse fato, mas exatamente essa noção de que... Essa questão da discriminação, eu acho estranho, né? Porque já veio, já tinham... As pessoas já tinham o povo, né? As pessoas já tinham origem. As pessoas já tinham seus bachareis. Então, eu achei um pouco estranho essa noção de um... Como se fosse um momento pré-discriminatório, pré-conceitual, até porque essa sociedade, né? Ela acaba por... Reproduzir, né? Como a criança reproduz os preconceitos dos pais, Brasília reproduz... Eu imagino que reproduz os preconceitos do Nordeste, do Sudeste, né? E tudo isso. Então, eu queria trazer esse ponto, né? Outro ponto que... Não vou falar tudo também, porque é dúvida por caralho, mas, assim... Outra coisa que eu tava querendo trazer é que ele traz a diferença da sociabilidade brasileira em relação a outras sociedades, as outras cidades, né? Do Brasil. Ele traz que aqui... Aqui é mais o código burocrático, né? Então, diferente de outros lugares que tá relacionado com o código da rua, né? Ou então... Familiares, né? Essa extensão. Eu acho esse ponto muito interessante. Como é que é a extensão dos códigos, dos valores familiares pro público, né? E como é que isso regula, né? A rua, as relações sociais. E como é que Brasília parece ser diferente nesse sentido, exatamente com ter essa estruturação burocrática dos códigos. Então, o profissionalismo, pelo que eu entendi, tem ali um lugar maior. Sabe com quem você tá falando? Tem um lugar maior que em Brasília. Foi assim que eu entendi, né? E... Só que eu achei estranho porque, assim, pra mim, essas coisas não se... Essas coisas não se eliminam. Na verdade, elas se complementam. Então, tipo assim, uma sociedade em que... Então, tipo assim, enquanto aqui em Brasília existe o senador que fala ó, eu sou senador, você tem que falar direito comigo. Se você for num grupo de jovens, de marmanjos, o cara vai falar. Outro tipo de categoria social. Então, tipo assim... Por exemplo, na música do Racionais, tem muito esse tipo de coisa que você vai ver, tipo... Ah, esse boizinho se abriu que nem uma flor, né? Ah, eu sou o malucão da quebrada, né? Então, tipo assim, existe um código ali, né? E o código burocrático do senador, do juiz, eu acho que ele não elimina, em outros contextos, os códigos marginalizados, que seriam da rua, da família, né? Lugares mais pessoais e íntimos, né? Então, eu senti um pouco isso, um pouco... Um pouco... Faltou um pouco a colaboração, assim, nesse sentido. Então, eu só acho que eu tenho outra forma de encarar isso. Eu queria jogar pro grupo pra gente discutir mesmo. E eu acho que é isso. Depois ele vai trazer um diagrama pra explicar essa coisa da barreira e hierarquia... Uma hierarquia crescente, né? Que eu não entendi muito bem. Aí tem a horizontalidade. Se puder falar também dos diagramas, eu acho que seria legal. E eu acho que, por enquanto, é isso. Tá bom. Obrigado, Arthur. E você, Rodrigo? Desculpa, gente. Saúde, professor. Professor, deixa eu te falar. Eu fiz uma leitura muito dinâmica, então eu acho que eu vou esperar a discussão caminhar um pouquinho melhor pra eu tentar encaixar melhor as coisas que eu consegui pegar. Porque, tipo, de fato, não foram muitas. E, de fato, o texto é meio poético. Então, aí, você fica meio... Você tem que ler mais com cuidado, né? Mas é isso. Tá bom, Arthur. Bom, primeiro, esse texto é um texto de volta. Ele é mais ou menos de 1986. É possível datá-lo por causa do comentário de que esse ano escolheremos pela primeira vez os representantes. Ou seja, a primeira eleição foi em 86. Foi a eleição do governador, foi a eleição pra Câmara. E o Luiz, ele foi o cara que... Nasceu no Mato Grosso, lá no meio do sertão. Ele foi... Iniciou uma carreira militar na Marinha, sofreu um acidente de forma que ele não podia continuar a carreira militar. E, dali, ele foi pra São Paulo. E, em São Paulo, ele foi estudar na USP. Ele estudou na USP, primeiro psicologia. Ele se envolve com o movimento estudantil. Ele estava lá na invasão da Maria Antônia. Diz ele que foi o último a sair da Maria Antônia. Conhecendo o Luiz, não é difícil de imaginar que isso tenha acontecido. E aí ele vai... Ele foge. Ele foge de navio. Tem um tostão no bolso. E aí tem várias histórias. Ele era muito bom de contar a história. Vai primeiro pra Inglaterra. Começa a trabalhar na BBC de Londres. Depois vai pra França, completar a formação dele. A Regina, a mulher dele, vai encontrá-lo lá. Eu não sei se foi na Inglaterra ou na França. Eu não tenho tempo. E lá ele acaba trabalhando com o Dumont. Enfim, faz uma carreira. Ele frequenta o seminário do Lévi-Strauss. Briga com o Pierre Clássico. Fica amigo do Pierre Clássico. Tem uma história do Luiz Otchmann. Ele fala assim. Ele começa a ver e tal. Começa a pensar como é que ele vai. A Helena sabe a história porque está escrita. Ela não é introdução. Não sei se ela chegou nessa parte. Chegou, né? Aí ele lê os textos do Dumont. Fica fascinado. Fala assim. Mãe, isso aqui que eu quero fazer. Isso aqui que eu quero ir. Aí consegue uma audiência. Uma entrevista com o Dumont. Não é fácil você conseguir. Não adianta você bater na porta. Não tinha mês. Você tinha que pedir pra alguém que conhecia, que falava com ele e marcava um horário pra você. Aí ele chega lá e fala assim. Diz o que ele ia fazer. Ele quer estudar a França. Estudar uma cidade. Ele fala assim. Olha. Eu já não adianto mais ninguém. Diz o Dumont. E dá pra ele uma lista de possíveis orientantes. Aí o Luiz olha assim e fala assim. Vestia de mão. Eu já sei jogar xadrez. Eu quero aprender a jogar pôquer. Aí puma. Luiz chega nessa coisa. Ele conseguia de uma palavra. O senhor sabia de onde vinha. Era uma coisa assim meio esquisita. Vinha. Parecia um asteroide. Mudava tudo. O senhor leu alguma coisa? O senhor produziu e falou tudo. Então o senhor escreve. Traga aqui pra mim. Diz que ele vai lá. Passa dois dias e já volta. Entrega as coisas. Aí o Dumont lê assim e fala assim. O senhor já... O senhor já leu Mandevilla? Leia Mandevilla. E era assim. O Dumont tinha uma coisa assim. Ele falava. Você tinha que entender o que ele estava querendo dizer. Não necessariamente ele explicava todos os passos. Eles ficaram muito amigos. O Luiz... O Dumont tinha pra ele uma látima figura paterna. Ele tinha uma relação muito próxima. Depois que eu comprei no Brasil, a coisa se distanciou um pouco. Isso teve a ver também com o fato de que, enquanto ele estava sendo orientando do Dumont, o Dumont perdeu a primeira esposa. Ficava logo em seguida. Essa história que meia fantástica. O Dumont, durante a guerra, ele se apaixonou por uma moça, né? Então eles combinaram de casar. Ele foi pra guerra. Foi prisioneiro no campo de... No campo de prisioneiros, né? E na hora que ele voltou, ele se apaixona por uma outra moça, que era filha de um ex-presidente francês. Mas aí a mulher que tinha desaparecido aparece de novo na primeira. Ele falou, preciso casar com ela. A outra falou assim, você pode casar com ela que eu te espero. Olha que história de amor incrível. Hoje em dia a gente nunca pensaria numa coisa assim, né? De fato, ela esperou. Casou-se com ela de novo. Nesse ínterim, ele ia pra casa do Luiz, sentava numa cadeira, ficava balançando e tomando ovinho. E com essa... Então, quando ele termina o doutorado, o decopê vai à casa dele. Que era o cara que tinha junto com o Dilma, o grupo que eles... Na verdade, foi o decopê. Enfim, mas é uma outra história. E fala assim... Vamos arranjar um lugar aqui pra vocês. O que quer fazer? Vamos arranjar um lugar pra você aqui na França. Ele fala, não, eu quero voltar pro Brasil. Então, a primeira parte desse texto é a volta. É essa sensação de estranhamento. E é a colocação dele face a muitas das coisas que estão presentes aí. Por exemplo, ele faz uma crítica bem forte à escola de cultura e personalidade. Não sei se vocês repararam disso. Ele também pensa, como é que eu vou fazer uma antropologia do valor na sociedade tão como a nossa? E aí voltamos à questão que a gente estava na oposição que a gente já tinha feito entre Luiz e o da Mata de um lado e o Gilberto Velho de outro. Lembra que a gente discutiu isso? Que o Gilberto Velho estava pensando nos indivíduos, nas estratégias, na complexidade desse fenômeno social. O que o Luiz está pensando? Ele está pensando, por outro lado, no código, na ideia de totalidade. Que está presente ali por detrás. E esse é um problema, porque na hora que ele vai pensar a ideia de totalidade, onde ela está no Brasil? E aí vem essa distinção entre nação e país. Onde é que ela está? A totalidade, para se construir, tem que se construir como uma relação entre ideias. Não como um conjunto de práticas. Nesse sentido, o conjunto de práticas é sempre derivado da totalidade. Eu acho que isso é... Há várias maneiras de pensar nisso, mas eu prefiro pensar nisso como uma linguagem. Como se fosse uma totalidade... Não é que ela determina o comportamento, mas ela dá sentido ao comportamento. As práticas, as estratégias, etc. Então, de novo, novamente. Nem que o Gilberto Velho ignorasse a questão do código. Nem que o da Mata ou o Luiz ignorasse a questão das práticas. Cada um está focado no fenômeno. Vamos dizer assim, se a gente puder imaginar como a gente pensa isso. Cada um está abordando por um lado. Agora, fora isso, o que que tem? Tem a mudança do país. Ele sai em 60 e pouco. Um pouco depois de 64. Não se foi em 60. Ele volta em 80, 82. 69, talvez um pouco depois da... 68 foi a hora que... 64 foi o gol, mas 68 foi a hora que apertou tudo, né? Com as 5. A coisa ficou realmente muito, muito difícil para muita gente. Ele conta lá. Ele levou o passaporte para renovar na Embaixada da França. O embaixador confiscou o passaporte dele. Durante um tempo na França, ele não tinha nem... E tem essa sensação de que o governo militar tem um impacto muito grande, principalmente na parte da industrialização do país. A questão da transformação numa sociedade, digamos assim, que funcionava com um modelo mais arcaico, se a gente preferir, para alguma coisa onde você tem presente o mercado, você tem presente a criação de uma elite econômica não baseada na propriedade de terras, principalmente com a industrialização criada com uma extensa... extensa investimento governamental. Essas pessoas que criaram essas primeiras fábricas foi tudo com dinheiro público, o préstimo do... Que é o milagre econômico. O que é o milagre econômico? O campo tem uma certa produtividade. Significa produzir uma determinada riqueza por pessoa. Nas fábricas, a produtividade é muito maior. Então, o que você faz? Você fala assim, olha, eu vou dar tanto incentivo para você abrir uma fábrica que você é um louco se você não fizer isso. E pega essa população e transforma ela de campesinos em operários. A produção vai lá para o cima e você tem um milagre, crescimento 50%, como a gente teve na época do Dufi dentro. E aí não tinha mercado, você tinha que inventar mercado. Você criou uma coisa lá no Panamá que comprava produtos brasileiros e estocava. Enfim, coisas aconteceram nesse momento. E ele chega e percebe que boa parte daquela maneira que estruturam as relações sociais está se esfacelando. Algo, de novo, independentemente se é ruim ou bom, não importa, mas algo estava acontecendo. E aí ele tem essa metáfora quando ele vai procurar os amigos dele da guerrilha. Ou morreram ou se tornaram funcionários públicos. Ou seja, o Brasil já não era mais um problema para ser pensado. O Brasil não era o que era. E aí ele cai em Brasília. E ele vai utilizar, então, o campo de Brasília para pensar essas coisas. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, como a gente não tem no plano da nação, e aí ele tem uma frase muito legal que ele vai falar assim, a incapacidade do pensamento social brasileiro de criar no plano da nação algo com valores sociais positivos, no qual todos nós possamos caber. hoje eu tenho uma leitura dessa, que eu vou ver de uma outra maneira, mas que eu chamo de hipótese do desencontro. Ou seja, é quase como se nós não tivéssemos um lugar de encontro no plano da nação, onde todos nós coubéssemos. Que é o que a Helena chamou a atenção da Helena, não é, Helena? Talvez porque ela seja um pouco mais viajada. e naquele momento, na década de 80, eu vivi a década de 80, eu cheguei em Brasília exatamente em 80, um pouco antes dele chegar. Era uma Brasília completamente diferente do que é hoje. E algumas coisas que ele diz aí são muito interessantes. Então, por exemplo, a Letícia está falando de Taguatinga. Como é que se cria Taguatinga? Vocês sabem? Não? Eu acho que Taguatinga já era antes, né, de Brasília. Sim, mas como se cria Taguatinga? Não, ela não existia isso em Brasília, não. Foi os trabalhadores cercaram o Juscelino Kubitschek numa churrascaria. Eu já não me lembro mais qual foi a churrascaria, acho que nem existe mais. O texto que a gente vai ler no nosso próximo encontro, não é falar de Brasília, é dele também, mas vai falar de Brasília, é que dá para entender um pouco mais essa história. No começo de Brasília, você tem quase como um momento milenarista que assume, no qual o Juscelino Kubitschek assume, entre aspas assim, o espaço sociológico do profeta. Vamos criar algo novo, caminho para a terra sem malhas, né? É uma coisa que está presente desde o Tupinambá. Enfim, aí eles cercam o Juscelino dizendo, não, tá bom, então pode fazer, mas a 20 quilômetros de Brasília, no mínimo a 20 quilômetros de Brasília, que é lá, eles constroem Itaguatinho, como um depósito. Ou seja, as pessoas que construíram Brasília são colocadas para além da cidade, bem distante, bem... E o Brasil com sua... Antes da gente voltar... Antes da gente falar mais, vamos examinar um pouco... Eu queria partir para o lugar, mas hoje eu vou falar do churrasco. O Arthur não gostou da parte do churrasco. Eu acho que o churrasco é uma das coisas mais maravilhosas desse texto. Só quem viviu na década de 80 entende do que está falando. Não sei como são os churrascos hoje. Mas há uma outra oposição aí, que é a seguinte oposição. Entre Brasília, como é algo que rompe com a cidade normal, com os outros centros urbanos de classe média no Brasil. Então, Brasília tem... Alguém mencionou, acho que foi a Helena, que tem uma especificidade de Brasília e a especificidade de Brasília permite ver... A especificidade de Brasília, quer dizer, sua diferença em relação ao resto do país é o que permite ver o centro das categorias de poder. de Brasília. Então, no que está a especificidade de Brasília? Está o fato do desterro. Ele vai fazer uma distinção muito importante entre as pessoas, vamos dizer assim, a elite burocrática de classe média e as classes populares. As classes populares, você tem a vida para Brasília junto com as suas parentelas extensas. Aí tem o caso do motorista de táxi que ele menciona. Ou seja, não necessariamente sempre, mas quem não veio você rompe. Ok. Tem lá um... Você cria aqui uma densidade própria. Já as famílias de classe média, o que você faz? Você não vê a sogra ou a mãe. Então fica a família nuclear. Alguém já teve... Alguém sente o que eu estou falando? Tem experiência nisso? Talvez a Beatriz, não é Beatriz? Que veio recentemente para Brasília, é isso? Sim. Mas não sei se conta. Não sei. Tá bom. Seria já uma geração que mora aqui. Uma geração só da família nuclear. E aí você tem... Hoje em dia você já tem sogra em Brasília. Mas você não tinha aquela época, na década de 80. O que você tinha aqui era a família nuclear e a sogra era ou visitas muito longamente ou visitas muito distantes ou o telefoneio interurbano, que era caríssimo aquela época. E aí o que você tinha? Então você não tinha a convivialidade típica de classe média dos almoços de domingo. Quem não? Bom, eu posso dizer que eu morava em São Paulo, morei em São Paulo antes de vir para o Brasil. Tinha sempre o almoço de domingo. Que era na casa de um. Não apenas o almoço de domingo, mas também o Natal em família. Onde a família extensa toda se congregava a família extensa toda se congregava e ficava e tinha o momento de solidariedade e não apenas isso, de convivialidade durante o ano todo. Minha vó ia visitar a mãe dela, a minha bisavó ia visitar as irmãs, elas viajavam de férias juntas, pegavam os filhos, levavam até o sítio, ficavam lá com eles. Enfim, tinha um. Em toda a família é assim. Mas o ponto é, esse é o primeiro ponto. Então, você não tem a... você não tinha a convivialidade da família extensa. Que, repare o seguinte, estava lá no... estava lá também no Rio de Janeiro, na etnografia do... do Gilberto Velho. Que, com a ascensão social e tem a ver a ascensão social tem a ver com a industrialização, aumento de mercado, aumento de coisa, o que você tinha? Você tinha um rompimento dos núcleos ascendentes em relação à família extensa. à família extensa. Está falando. Esse é o primeiro ponto. Qual é o segundo que ele vai mencionar no texto? É, como não existe, não existe no plano da nação esse... para o qual Beatriz chamou bem a atenção, essa conformação autônoma no plano da nação, o que que você tem em Brasília? O que que você tem, geralmente? Uma cultura regional densa que estabelece provisoriamente, pelo menos, um, vamos dizer assim, quem é quem e como as trocas públicas elas acontecem. Então, por exemplo, o fenômeno do... Olha com quem você está falando, é um fenômeno de cidade grande, isso não acontece em uma cidade pequena. sociedade numa cultura regional mais densa, do qual todo mundo sabe quem é, quem é quem. Do qual você tem uma clara... um claro estabelecimento de quais tipos de trocas são permissíveis ou não no coisa pública. As coisas mais banais, a maneira de você se relacionar com o outro sem que isso seja uma ofensa, por exemplo. Então, um exemplo banal, ó velho, isso pode ser ofensivo, não é? Depende. Então, o que que você tem? Você tem uma falta, um problema de um código das trocas. Então, como você não tem um código denso, e regional, e você tem ainda mais, como uma cidade do poder, é uma cidade que as pessoas circulam, pelo qual as pessoas circulam, então, por exemplo, no mínimo, os deputados federais, os políticos, de uma maneira geral, mas ainda a elite burocrática dos ministérios, tem uma parte que é feita por burocratas de carreira, ok, eu suprimei em Brasília, mas tem uma parte que não é, que vem de outros estados, Brasília, enfim. Então, você tinha uma circulação desse, e a Brasília era muito menor do que é hoje, também tem isso, muito menos gente, ela teve um conhecimento muito grande, principalmente nós, cidade satélite, e chato, você tem especulação imobiliária, então, você teve, para a classe média, por exemplo, você tem pelo menos dois, três espaços construídos depois da, 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 a inauguração de Brasília, de Brasília feitas para abrigar a classe média, sudoeste, águas claras, e noroeste. Sem contar com a expansão que você teve em direção ao segundo lago, que parece que não vai ficar pronto nunca, eu esqueci qual é o nome do outro lago, mas ali você tem casas absolutamente magníficas, ali para trás, depois do Jardim Botânico. A fragmentação da, a possibilidade de fragmentação dos lotes das mansões, do setor de mansões, por exemplo, tudo isso é o quê? Densificar as coisas de classe, as possibilidades da habitação de classe média. Mas não só isso, você teve uma mudança do cinturão agrícola que cerca a cidade, que vai sendo o quê? vai sendo... Enfim, isso é uma outra história. Mas o que você tem? Você muda, você tem uma mudança. Então, como você tem essa falta, o que você tem? Você tem uma... você tem a coisa das aparências. Ninguém sabe quem é quem. Então, todo mundo é quem ele parece ser. Essa frase, ela praticamente... eu estou vendo a década de 70 na minha frente. E olha com quem você está falando, era uma coisa absolutamente central. Eu vivenciei briga no meio de... no meio da... no meio da festa de carnaval. Aí vem o segurança, fala assim, olha, eu sou filho de juiz, aquele lá está comigo. O cara lá vai, tira o... começa a proteger o cara que era amigo do filho do juiz. e a coisa do churrasco? O que está a ver no churrasco? É justamente essa mudança, a conviabilidade, onde você não tem uma relação densa, como os dos almoços de família. O que são os almoços de família? Cada um tem o seu lugar para sentar. Pode haver alguma variação, mas você tem sempre uma ordem. Você tem o tempo, ele começa, você não pode chegar atrasado. O que é o churrasco? O churrasco rompe com tudo isso. O churrasco é o quê? Você não tem hora para começar, começa mais uma hora, vai até a hora que for. Não tem ordem de sentar na mesa. Cada um fica no seu canto transitando. Você não tem... Você não tem um começo, meio e fim, né? você tem quase como uma bem-aventurança quando você come e você fica ai, eu comi demais. Não é? Ai, como eu estou feliz, eu comi demais. Tomei minha cerveja, tomei meu vinho, tomei meu... Cerveja, não é que vim, mas... Cerveja, tomei cerveja, ai, que bom. e que você reúne o quê? Os amigos ou os colegas que trabalham com os quais você quer ter relações. Você chama o churrasco e no churrasco você conversa coisas, você abre portas, você fecha portas, você está no mesmo conjunto de relação, mas de relações, você tem a possibilidade de acionar o fulano ou o beltrano, etc. Então, é a especificidade de Brasília que estabelece, vamos dizer assim, que a partir daí é que é possível você ver o centro da questão que são as relações de poder que estão ligadas a categorias, não são tipos, Helena, nem arquétipos. Não são... Claro que tem uma tipificação, mas ele está lidando com categorias que estão presentes e que elas têm um caráter metafórico, elas representam coisas que estão para além delas. Então, que categorias são essas? É o coronel, o bacharel e o doutor, o fundente, e o candango. O candango pode ser o... pode ter a ideia do povo, mas que tem de uma maneira muito particular em Brasília. Então, você tem... O que é o coronel? É aquele sujeito que vem no começo de Brasília, os pioneiros estão... Tem vários, né? Enriqueceram com... Chegaram primeiro e foram suficientemente ousados para... Que é o quê? Que é a reprodução dentro das suas... da sua existência dos conteúdos autoritários de poder que estão presentes no lugar de origem. é do meu jeito. Isso pega uma extensa ordem de pessoas que enriqueceram porque chegaram primeiro, justamente. O cara chegou, precisa... Você precisa ter uma concessionária Volkswagen no Distrito Federal porque não pode não ter. Então, alguém precisava fazer. Você precisa construir aqui um prédio. Eu te dou o terreno se você constrói o prédio. Estou fazendo o momento para você construir o prédio. Os venanços todos da vida. E assim sucessivamente. Tanto é que hoje em Brasília a riqueza está muito... A riqueza de Brasília está muito ligada à riqueza fundiária. Até hoje. Diferente de outros lugares que tem outros tipos de... maneiras de lidar com a riqueza. Então, depois você tem o doutor. O que é o doutor? É o funcionário público. Aquele que tem o conhecimento tecnocrático. Que rapidamente se... Rapidamente pega uma fazenda para ele, né? Constrava uma fazenda. Fazenda também é um lugar muito interessante. Por quê? É o modo de lavagem de dinheiro. Você ganhava dinheiro, aquelas coisas, discursos, e você colocava como rendimento da fazenda. E aí, como fica? Então, você tem essa... E, por fim, você tem o... o candango, que é o sujeito que chega em Brasília, é o da classe popular, que tem essa relação entre, por um lado, o doutor, por um lado, um funcionário público de baixo escalão, segurança, e, por outro lado, um pequeno negócio para complementar a rede, que é o táxi. Hoje, talvez seja o Uber. Então, vamos aos gráficos que ele tinha mostrado. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Depois eu queria voltar. Vamos ao primeiro deles. Professor, diga. Tem como você, em algum momento, explicar, tipo assim, qual a diferença, mais ou menos, entre nação e país? Eu não entendi, mesmo com a questão de lógico, né? Ok, nação, o que que é? Volta a pergunta, nação. Tipo, nação brasileira, assim? Nação brasileira é o quê? É um construto ideológico. Todos nós pertencemos a uma nação. Temos um destino em comum, temos um projeto em comum, temos algo em comum. O que que é o país? É o que eles chamam de imanência. São as práticas, efetivamente, que você vê no... Nós somos um país. Claramente, temos um país. Brasil, tem Estado, tem instituições. Tem um monte de práticas, né? que estão utilizando para fazer essa distinção. Claro que você pode fazer, distinguir isso de outras maneiras, mas essa é a que ele está... Tudo bem? Tá. Então, olha aqui, ó. O que que é isso aqui? Estão vendo? Espera aí, eu não estou compartilhando, né? Espera aí, espera. Estão vendo? Esse é o primeiro... Esse é o primeiro... É o primeiro... Coisa, né? Então, o que que ele está dizendo aqui? Você tem um rebatimento da relação hierárquica. Como é que se forma essa relação hierárquica? Essa relação se forma a partir da estrutura administrativa. E não é à toa que ele usa o exemplo do coronel e do general. Ok? Em que sentido? Essa ideia de que para você conseguir algo da burocracia você precisa de acesso. Conhecer alguém. Então, o que que você tem? Você tem a relação entre A e B e A e C. A aqui sendo o que está no... Coisa superior. que essa relação então é reproduzida entre C e C e entre B e B. É quase como se ela fosse transitiva. De A para B é igual de B para B. De A a C é igual de C a C. Uma... A outra... A outra... Lembra essa... Esse tipo... Ele vai depois desdobrar essa em duas outras. Essas aqui. E... Essas duas. O que que você tem aqui? Relação. Está vendo? Isso aqui é uma relação das sociedades de tipo individualista. Ok? Então, você tem relação. Você tem... R1 para R1' é equivalente a R2' linha RT até R1'. O que que significa? Elas estão no mesmo plano. Elas se dão a partir da ideia de igualdade. Então, você tem direitos iguais, você tem maneiras iguais, você tem... Todas aqui se tratam um outro primeiro senhor. Independentemente de conhecimento ou não. Elas são recíprocas, né? Aqui, o que que você tem? Você tem uma relação... Vamos dizer assim... Que vai... É a mesma coisa, ela vai se reproduzir. Então, você tem uma relação, né? X igual a F. Que ela vai se rebatendo. Y igual a F. Ela vai se rebatendo de mesma maneira nos níveis inferiores conforme vai se botando. Então, por exemplo, o general... O general com o seu motorista. O motorista com o vizinho. O vizinho com... Ou seja, você vai rebatendo os graus de... Os tipos de relação nos... Nos... Nas... Nas... Nas coisas inferiores. Então, vamos dar um exemplo. O motorista do general... O que ele dá? Empregada do... Do general, empregada do... Do coronel. A relação general com um é uma, né? É uma relação hierarquia. Então, você tem a relação entre o general... Aqui, uma relação de tipo F. Entre o general e o... Coronel. Que se rebate aqui por referência a essa outra aqui, tá vendo? General com o general. Na empregada doméstica de um e de outro. Então, empregada doméstica do general vale mais que empregada doméstica do coronel, por exemplo. Fez sentido? Fez sentido, Bruno? E aqui, você tem o outro... Aqui é a ideia de propriedade. Isso aqui é uma coisa do... Do Levi-Strauss, né? Você tem cro cozido e aqui tem aquele com... Quando você põe só na... Esqueci o nome. Enfim. Você tem... Você teria... Entre o domínio e a posse você teria propriedade. Só que o que acontece? No Brasil, você tem uma disjunção entre domínio e posse. O que significa o quê? Entre a emanência de um lado que é a posse. Quer dizer, entre os títulos de propriedade e o uso da terra. que é a efetiva imanência. Os dois juntos configuram a propriedade que se conforma uma unidade. Aqui, o que você teria? Você teria um rompimento das duas. Você não teria nesse sentido... Tudo isso é metafórico. Uma relação de propriedade com as coisas. Que é o que ele vai falar lá no Doutor. e no coronel e no doutor. O que eles estão preocupados? Na reprodução das relações assimétricas que sejam passáveis para os seus descendentes. Os títulos de nobreza, as coisas de extinção. E não necessariamente... E não isso do ponto de vista denso de uma prática social. E aí vem o último. Aqui, então, isso que você tem. Você tem aqui o exclusivo autoritário, que é isso que ele está chamando de... Aquele presente lá nos dois, né? Que está... Que se... Sobrepõe à norma igualitária. no qual o valor está no exclusivo autoritário e não na norma igualitária. E, por fim, esse último aqui é algo que fica um tanto deslocado. Não é? Que ele começa a falar do sertão aqui, que é uma coisa que ele já estava começando a pensar, mas ainda não tinha... Não tinha nada. Repara o seguinte, isso aqui parece o Congresso Nacional, não parece? Tem aqui uma dupla. Agora, repara como ela está de junta, ela não forma uma unidade. Uma unidade seria o círculo. Então, você teria duas... Eu vou falar um pouco sobre o Mediterrâneo para você. Você teria duas, vamos dizer assim, influências que se chocam em Brasília. Por um lado, a civilização mediterrânea e, por outro lado, um fundo denso de cultura propriamente brasileira que seria o sertão, não é? Mas eles estão de juntos. Eles não formam uma unidade. Ou seja, ele está reproduzindo um pouco aquela ideia que ele estava lá falando atrás de nação. Tudo bem? Deixa eu falar um pouco sobre o Mediterrâneo e aí eu queria ler com você dois ou três trechos que eu acho que são absolutamente centrais para a gente... pensar. Então, veja bem, ele está falando do código, não é? Esse aqui é o parte que a gente já tinha falado, não é? Brasília, sobre a organização social do poder, Região Pano é uma metáfora do país, com toda a possibilidade e é singular. Então, é isso. É a singularidade singularidade Brasília que permite perceber essa sua metáfora de uma maneira mais... Depois ele vai refazer essa... Deixa eu só procurar o texto aqui. Aqui. Tem outro texto aqui que acho também que talvez seja importante. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Tá, essa aqui é a minha sala que a gente já viu. Olha essa aqui. Então, daqui a pouco compartilho de novo o mesmo trecho. Bom, por que civilização mediterrânea? Quando o Dilmao está falando do individualismo, ele está fazendo uma comparação entre a Índia e a França. num primeiro momento. No segundo momento, a França, Inglaterra e Estados Unidos. E a... E a Alemanha. Principalmente vista a partir do nazismo e como isso se relaciona com as coisas que ele estava dizendo. A civilização individualista brasileira europeia nasce na Europa. Os Estados Unidos é uma produção relativamente tardia, embora, como Toqueville mesmo mostra, ela acaba trazendo a primeiro plano essas dimensões que estavam talvez sufocadas pela tradição, pela aristocracia dessa sociedade. humanidade. Toqueville tem uma frase muito legal, ele fala assim, eu achava que a liberdade e a igualdade se realizariam a partir de um longo percurso civilizacional, ou seja, nas sociedades mais antigas, mas esse que eu encontro na sociedade nova, que era os Estados Unidos. interessantíssimo, Toqueville. Se vocês não leram, leiam, para fazer bem a vocês, ao espírito. E o que o Luiz percebe? Ele percebe que o Brasil não está dialogando diretamente com essas ideias que estão presentes nesse individualismo europeu. Nós somos formados por alguma outra coisa. Então, ele percebe que nós estamos muito mais próximos de um outro tipo, nós somos, nós viemos de um outro tipo de civilização, que ele chama de civilização mediterrânea. Que é formada ao longo do mediterrâneo, e aí você tem uma influência importante da cultura romana, mas que tem algumas coisas em comum, como, por exemplo, a importância da mãe na família, as coisas que a gente viu lá na outra, no outro texto. Ele colocou três, a sacralidade do lar, pátria e famílias e o, e a, a centralidade da mãe, a honra, a honra da família está ligada à honra da mãe. Então, o que ele está dizendo é que a gente já está de cara conversando com um complexo diferente, um sistema diferente do que o sistema francês que o Tumon explicita. Ok? Então, agora, ler esse trecho aqui. Quem lê para mim? Professor? Esse aqui, que está aqui. É evidente? Posso ler? Então, vamos lá. É evidente, desde o ponto de vista, que no caso do Brasil, e provavelmente em grande número de sociedades com o mesmo pertencimento histórico e social, há parentes sociedades novas e sua maioria ex-coloniais de países europeus, tanto na América Latina quanto na África ou na Ásia ou de sociedades japonesas que passaram ou estão passando do holismo para o individualismo, submetidos ao choque cultural da ocidentalização, a dicotomia holismo e individualismo está longe de recobrir toda a complexidade da realidade ideológica em presença. De acordo com os próprios pontos de vista, dos próprios pontos de vista de Luiz Dumont a esse respeito, acho que a compreensão do modelo social e ideológico dessas sociedades deve ser proposto de teorias ad hoc, na esperança de que eventualmente cheguemos a alguma teorização menos genérica e mais aprofundada sobre essa tipologia. Olha aqui, vamos continuar mais um pouquinho. No caso específico do Brasil? É. No caso específico do Brasil, por exemplo, entendo que não representaria um grande avanço heurístico a afirmar a predominância dos valores individualistas em posição ao holismo ou vice-versa, como é o caso levantado para sociedades segmentares ou tribais, ou mesmo para a sociedade de caças da Índia, já que, entre outros aspectos cruciais, não se produziu aqui, como se na lei assinou, a autonomia relativa no plano da nação em relação àquele da sociedade, como recorreu em países como Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, apenas para citar os efeitos mais conhecidos. Continua? Ah, não, tá bom. Tem uma outra frase aqui super legal, mas... Tudo bem, não vamos, isso já é suficiente para a gente. Tá, então, qual é o... Repara como isso... Esse aqui é um aluno de Luiz Dumont, que está falando sobre o Brasil, ele está falando que a dicotomia de individualismo e holismo não servem. o que isso significa? Você tem que tentar teorias ad hoc. Isso aí tem a ver com a pergunta que o Arthur insistentemente fez em vários momentos do texto. Se a gente pode criar uma teoria nova, se a gente tem que seguir o que dizem os próximos. Sim, se a gente precisar. Se ela resolve o problema, você não vai... você não vai necessariamente criar sana para se coçar. Então, veja, a maneira como o velho utiliza o Dumont é uma simplificação brutal. Ele sempre está falando o seguinte, são códigos, você tem um código holista que está colocando na família e um código individualista que você... que ele está botando o valor de mato. Ele tem razão? Tem uma certa razão, claro. As regras são diferentes. Agora, não é isso que o Dumont está chamando de dualismo. É o individualismo. Porque isso que ele está chamando não é um conjunto de ideologias que estão presentes. O que ele está chamando é o modo de ser dessa sociedade. É a maneira como se articulam suas ideias mais essenciais. e a partir daí em níveis subordinados você tem, claro, possibilidades de inversões hierárquicas, enfim, aí você vai, né? Então, por exemplo, como é que fica a família numa sociedade individualista? É claro que a família dá uma... tem, como primeiro lugar, a experiência de pertencimento e não a experiência do indivíduo. Mas essa é uma experiência subordinada. Esse que é o ponto. A sociedade mais global. Então, você tem, por um lado, no plano uma sociedade individualista, que é o plano hegemônico. No plano subordinado, o que você tem? No nível inferior, o que você tem? Você tem inversão desse valor. E você tem o quê? A ideia de pertencimento. Mas note que a hierarquia é invisibilizada. Você não pensa a família a partir da hierarquia nessas sociedades. São famílias nucleares nos quais os filhos têm que ter autonomia, têm que sair, visitar os pais, aí você vai, tem um outro... Tem uma outra uma outra relação. Então, também o da mata é uma simplificação brutal. Por quê? Porque a relação entre cada um, a ideia do valor é que o valor contém o seu contrário. Então, o individualismo, apesar de não vê assim, isso é uma outra história que depois eu posso até falar para vocês. Mas o uma sociedade hierárquica, ela pode ter zonas de inversão hierárquica, onde o mais, aquele que é subordinado ganha a precedência naquele determinado espaço. Sociedade, individualismo, podem ter subaspeças sociais no qual a hierarquia é importante. Hierarquia é como ordem de precedência, não hierarquia como ordem de mando, que é uma outra coisa. Tudo bem até aí? Então, o que o Luiz está propondo? Falar assim, olha, o Brasil, se eu pegar essas teorias, elas não são, elas não são suficientes para dar conta do objeto, sobra algo. E aí, o que que eu, esse é o Luiz, minha interpretação, minha derivação disso. Estou pensando no domínio da política. A gente pensar a política a partir dos instrumentos teóricos que tem como fundo o individualismo que está na ideia de pensar a política como o mercado a partir das preferências individuais e as maneiras de satisfação dessas preferências deixa de lado aspectos importantes do fenômeno. Posso aplicar? Posso, mas sobra algo, escapa algo. Escapa algo que eu não consigo dar conta. E como eu não consigo dar conta, eu coloco isso como o quê? Como coisas que eu não, como cultura atraso, atraso, o que mais? Sociedade em desagregação, corrupção e assim sucessivamente. Tá bom. Gente, eu causei um desastre aqui, vou precisar dois minutos para eu bater aqui, caiu água aqui, eu preciso limpar aqui antes que fosse. Então, dois minutos, vou dar aqui um pauso do nosso recorde, dois minutos eu já volto, tá? Desenhumo. Então vamos, Arthur. Diga. Eu achei interessante, então, essa coisa da sociedade mediterrânea, ela parece ser meio que um processo de transição, né? Pelo menos é assim que eu estou entendendo, né? e outra coisa também. De alguma forma... Espera aí, a parte, não, transição não. É uma outra civilização. Por que que não é transição? Porque se você falar transição, você está falando que veio primeiro a individualista, depois a transição, depois nós. Não, é uma outra civilização composta de um outro que incorpora um certo individualismo, mas ele é diferente do individualismo do... das outras sociedades. Entendi. Pois é, porque, tipo assim, isso leva a que eu... A segunda pergunta é o seguinte, então, tipo assim, de alguma forma a gente não vai ver sempre um sujeito englobado para algo que estaria na ordem do código mesmo. Então, por exemplo, o próprio discurso da família, na escola, né? Até nos rituais xamânicos, né? Tem um pouco aquela... Claro que, em alguns contextos, mais do que outros, tem aquela coisa que é uma certa estruturação mesmo, né? O próprio evento lá do... Eu acho que é do Diberto Velho, né? Do Preto Velho que a incorpora lá na hora. Mesmo sem ter uma coisa definida, ali mesmo começou a aparecer, então começou a aparecer os especialistas, começaram a se formar a fila, né? Então, isso é que eu me pergunto e, na verdade, essa coisa da sociedade mediterrânea parece englobar bem essa noção de que dentro do holismo existe um certo individualismo e dentro do próprio individualismo existe um holismo, no sentido que, tipo assim, até na Inglaterra, né? Na França, o cara da fábrica, ele respeita o código de responsabilidades, de regras, como se comunicar, como fazer as trocas, né? Então, eu acho que aí tem um âmbito, né? como se fosse um leque que se abre aí para ter populações nossas mesmo, assim, eu penso assim, então, será que a sociedade mediterrânea seria uma superação desse paradigma um pouco, como ele traz, né? Uma forma meio limitante ali, no sentido de, entendeu? Sim, sim, não. vou dizer, você tocou no ponto, Arthur, que é o ponto central de toda essa história, é isso mesmo, não tem jeito, você está sempre englobado, você sempre pertence a alguma coisa, o problema é que a ideologia individualista tem problema de perceber, de pensar essa relação de pertencimento, o que quer dizer no outro plano que tem problema em pensar o homem como um ser, tá? englobado pela sociedade. Homem, indivíduo, né? Então, o indivíduo sempre nasce como, e é essa tentativa de fazer nascer a sociedade dos indivíduos. Desculpe, gente, tô com uma alergia, aí eu tô tomando um remédio forte, fico com sono o dia inteiro. Eu e a Beatriz, né? A Beatriz. É. Eu tô exatamente assim, tá brabo. Tá seca? Tá muito seco já. A rinite é fogo, né, bicho? E a minha rinite, ela baixa e vira uma faringite. Eu também. Ela baixa e ela sobe, então eu fico com dor de cabeça e a garganta machucada. Tá bem agradável. Eu tenho sorte, porque pra mim não sobe, só desce. bom, mais sorte do que você, né? Ok. Tudo bem? Então, sim, é isso. Tem uma frase que o Dumont dizia, que o Luiz costumava repetir muito, que era o seguinte, me mostra o indivíduo no mundo. Um ser livre, autônomo, não existe. O que existe em todo lugar é um indivíduo social que, portanto, pertence e nesse pertencimento as coisas fazem sentido pra ele, que se pensa como um indivíduo. Que tem esses valores que estão presentes na sua maneira de ser. então, é, isso tem um, tem um, bom, tem uma série de, de, de consequências, mas vamos fazer uma última, já estamos nas 11h34, hoje eu falei demais, vamos fazer uma rodada, Bruno, você, comentários. Ah, não sei se deu tempo de formular algum comentário, professor, mas assim, é, mais uma vez que a gente veio essa questão do Mediterrâneo, da, da sociedade que a gente tem, que vem disso, da, da família como núcleo, né, ou do núcleo familiar, e tem até alguma coisa que o Arthur falou que eu esqueci aqui, mas que tem a ver com, nossa, agora eu esqueci mesmo, o Arthur falou agora há pouco, na última fala dele, e aí eu lembrei de uma coisa que a gente já tinha visto no texto passado mesmo, assim, tem algo, em algum dos textos que a gente viu aqui, eu não vou conseguir achar a minha anotação agora, que essa coisa mesmo do, de uma sociedade individualista, uma sociedade individualista, ela, ela é meio que individualista por dentro, né, no funcionamento interno dela, ela é individualista, só que pra fora muitas vezes ela, não é que como se agisse como se fosse um indivíduo, mas assim, pra fora, externamente, ela, ela segue uma coisa mais de ideolismo, ou é vice-versa também, né, uma, acho que foi até no texto que a gente leu sobre focado mesmo no, no Mediterrâneo, e também, ou talvez foi espécie, eu tô me confundindo aqui, que tem uma hora que o autor fala, né, que a sociedade, acho que é da Grécia Antiga, se não me engano, ateniense, funcionava internamente de uma forma e externamente de outra, pra se proteger do, das influências externas, né, culturais, alguma coisa assim, me confundi um pouco aqui, mas é algo assim que me lembrou a fala do Arthur. É, eu acho que você pode fazer essa, essa inferência que você tá fazendo, eu acho, mas você tem que ver caso a caso, né, eu não me lembro muito bem do texto que você tá, tá mencionando, mas, muitas vezes, por exemplo, quando uma nação, tipo, um individualista, ela se olha pra fora, ela se pretende como uma unidade, mas ela se pretende como uma unidade de indivíduos. sim, acho que vai mais pra esse lado mesmo, né? Então, então você veja, que é um pouco, mas isso é um pouco etnocentrismo, né, que é uma coisa que tava no texto logo no princípio, quando ele fala relativizar os seus próprios valores, né, como a distância é importante, que nós, antropólogos, achamos que da distância a gente consegue ver o essencial. Então, você tem que ver caso a caso, né, você tem que ver como, então, por exemplo, pega os Estados Unidos, quando ele fala, vamos levar a democracia para o Iraque e para o Afeganistão. Cara, são muito mal sucedidos nisso, né, por quê? Talvez porque nessas sociedades não estejam ali, primeiro, talvez essas sociedades não queiram ser democráticas, né, começa por aí. Depois, a própria configuração social dessas, dessas outras Estados não permita. Talvez mais apropriado para eles sejam outras formas de organização social, política social, né. Henrique. Vai, fala. eu acho que o que o Bruno está falando, talvez seja a questão dos estoicos, né, que o Dumont, ele traz essa noção dos estoicos e do... Lá no Gênesium. Isso, que é com, essa coisa da taraxia, né, então, está relacionado ao sujeito que sai do mundo, né, que não se deixa abalar pelos mazelas do mundo, né, então, de alguma forma, tem uma questão do indivíduo que sai, né, desse englobamento. o relativismo, né, ele relativiza o coisa, né, ok, era isso, Bruno? Olha, eu acho que desconheço isso, mas pode ter a ver. Eu achei aqui a anotação, mais ou menos, aqui do trecho que, esse texto que a gente leu, foi, agora, eu, a anotação que eu fiz é mais ou menos isso, né, que eu tirei do texto, que sociedades amplas e universais estão ligadas ao individualismo, elas protegem-se exteriormente da universalidade de outras, ao mesmo tempo e que impede a individualização interior ou, ao menos, dificulta a movimentação interna. É, eu lembro dessa partezinha aqui que eu anotei, achei que é mais ou menos isso que eu consegui sintetizar quando eu li o texto. É, pode, isso pode ser também verdade, mas você está falando no outro plano, né, que no ponto de relações internacionais pode ser verdadeiro também. É, sim. Bom, Letícia, não tem nada para contribuir hoje, professor. Tá bom. Milena? Ou será que é Milena? Oi, professor. Eu gostei bastante da aula, não tenho nada a acrescentar, não, mas me ajudou a... Sim. Tá bom. Obrigado, Milena. E você, André? Professor, acho que ele falou que não conseguia mais falar, né, depois de um certo... Tem razão, desculpa, desculpa, André. Henrique? Eu achei interessante a discussão. Eu acho que uma coisa também que não consegui falar nem nessa aula, né, porque está um barulheiro, acho que essa questão da sociabilidade brasileira, sim, parece que ele ficou muito também quase que impressionado com essa questão do servidor público, né. Também você falando dos amigos dele, que ou morreram, ou viraram servidores, acho que isso fez com que ele tivesse uma visão talvez até, não sei, eu acho que é diferente do que eu enxergaria da sociabilidade brasileira, assim. Mas, enfim, eu gostaria disso. Isso tem a ver com uma coisa que ele estava falando lá no começo do texto, todo mundo que fala, fala de algum lugar, vem de algum lugar, tem um conjunto de preocupações, tem uma disposição, né, não é? Então, isso influencia a maneira como você pensa as coisas, né. Ele chega daqui direto à França, portanto, depois de 12 anos no exterior, acostumado com uma sociedade individualista, querendo reproduzir aqui o modelo francês de ensino, nisso ele não foi muito bem sucedido, diga-se de passagem. Camila. Não tenho nada para apresentar. Tá bom. André. Ah, eu achei interessante também, principalmente por lembrar muito daquele outro texto, né, do Gilberto Velho, que foi muito legal também, foi uma aula que eu gostei bastante. E, acho legal quando a gente consegue fazer conexões entre textos. Tá bom, obrigado. Você, Rodrigo? Ah, eu achei interessante, principalmente agora na parte da discussão, a gente começa a pensar na questão do individualismo de novo, né, e nessa falsa, falsa, falsa oposição que existe, né, essa questão de pensar como uma ideia de transição, de passagem de um para o outro. E aí eu fiquei pensando aqui, que talvez, tipo, a gente possa até pensar de alguma forma, isso, aí o outro texto que a gente pega, né, que a gente vê o individualismo como uma tradição, né, primeiro a gente coloca isso em perspectiva. E aí, talvez por uma forma de existência ou de permanência, uma questão hierárquica, a gente pensar talvez a questão do individualismo como uma tradição que, de certa forma, não sei se anula é uma boa palavra, mas que anula outras tradições, né, pra se manter. Então, tipo, a gente pega, tem talvez uma ideia, assim, de tentar ofuscar, apagar, ou pelo menos distorcer outras tradições e colocar tudo num processo de transicionamento. E aí a própria individualismo como uma questão, né, tipo, moderna, racional, e etc e tal, como hierarquicamente superior, e aí tudo desemboca no individualismo, né. Aí pensando isso, né, assim, uma tradição como qualquer outra, mas que tem esse ponto específico, que talvez seja interessante de talvez pensar, né, se enquadra mesmo. Mas isso, aí eu fiquei pensando muito nisso durante que, tipo, você foi falando, o Arthur também foi falando, aí eu fiquei pensando nisso. Tudo bem. Beatriz. Gostei do comentário do Rodrigo. Acho que é um ponto importante. Essa questão do, da noção do individualismo, né, como tradição. é... Aí, além disso, eu também achei legal para você ter contextualizado a primeira parte do texto, porque eu consegui entender melhor de onde ele estava partindo, porque eu achei que estava muito solto, assim, né, estava, tipo, meio devaneios, assim, ideias da minha cabeça. Mas aí você ter contextualizado, assim, tipo, ele estava fora do Brasil, ele estava voltando, porque ele vai trazendo muito, o Brasil de antes. e aí eu ficava muito de antes do quê, sabe? Tipo, ele não... Eu imaginei que fosse a ditadura, só que não pontuava isso, sabe? E aí eu me perdi em vários momentos. O fato dele ser orientando do Dumont, provavelmente você já falou isso em outra aula e eu esqueci, mas isso também fez diferença de ter voltado nisso e eu acho que agora, sei lá, estou com vontade de reler o texto, porque eu sinto que eu vou pegar coisa que eu não tinha entendido antes, sabe? Acho que é isso. É, legal. Esse texto era... Eu esqueci de falar, ele é inédito. Uma vez que ele foi publicado foi aqui. Ele estava no meio dos papéis do Luísa. Tinha várias versões, eu peguei uma, não tinha mais as notas de rodapé, enfim. Texto meio... E tem... E tem... Tem essa primeira parte, tem algumas coisas muito importantes que eu acho que dá para aproveitar muito, né? Essa história do individualismo e holismo como teorias não aplicáveis, a relação entre nação e país, a ideia de... Vocês não mencionaram, né? Que uma ideia de uma... Uma sociologia da cordialidade tem que ser complementada por uma sociologia da distância e da exclusão social. A ideia de Brasília como particular e metafórica ao mesmo tempo, a diferença como metafórica, essa ideia do rebatimento, dessa hierarquia falsa, quase um simulacro de hierarquia. Enfim, tem algumas coisas que eu acho bem legais. A ideia de Brasília como falta desse coisa comum, essa linguagem regional vença, que eu acho que tem muito a ver com política. Talvez não seja aplicável em Brasília como um todo, mas certamente na política de congressos eu acho que ela é aplicável ainda. Arthur. Eu gostei de muitos comentários. Comentário do Rodrigo e da Beatriz que fizeram pensar assim, será que, tipo, essa coisa do individualismo... Quando o Rodrigo falou, eu pensei assim, pô, mas o cara descobre essa coisa do individualismo na sociedade individualista. Na verdade, é uma sociedade jurista. Então, fico pensando se essa coisa do individualismo, na verdade, em vez de ser, na verdade, uma forma de interpretar a realidade, mas um pontapé inicial de como interpretar a sociedade e como é que a gente vai refinando essas teorias. Então, o próprio Aragão está refinando esse processo. Essa coisa de sociedade mediterrânea parece ser uma superação interessante, porque realmente o individualismo, essa coisa do indivíduo como valor em toda a sociedade, de alguma forma, eu acredito que vai aparecer. Até agora, onde eu encontrei, encontro. Alguma forma de um indivíduo como valor. Só que está relacionado exatamente à noção de pessoa e está relacionado exatamente à noção de uma estrutura que englobe essa pessoa e dá um sentido para ela. Seja como filho, com um trabalhador como X e Y. Então, tipo assim, essa coisa de individualismo, aquela coisa do professor, mostra o indivíduo. Para mim, não existe. Na verdade, é uma forma de pensar que, tipo assim, cientificamente não parece ter muita consistência. Então, é isso. Só pensar como é que a gente supera isso e como é que a gente propõe novas ferramentas de análise. legal, Arthur. Acho que tem toda a razão. E nós, como antropólogos, eu acho que a gente tem que pôr em questão essa predominância do indivíduo. E assim, seguindo um pouco, inclusive, essa proposição do... A gente pensar em que medida qualquer teoria que a gente utiliza, qual é a sua jurisdição, vamos dizer assim, para utilizar um termo. Onde ela pode ser aplicável, onde ela não pode ser aplicável. Acho que a gente tem que partir por princípio sempre da... da não aplicabilidade como princípio. Se for se mostrar aplicável, alguma coisa vai se mostrar aplicável, a gente aplica. Mas tem que dar uma olhada na configuração do nosso objeto, para ver que sentido ele pode nos pode ser aplicado. Helena de Troia. Você foi responsável por uma guerra, você sabe disso. Pois é. E agora, o comentário engraçado que, enfim, o nome de minha sobrinha é Apolo. Aí eu falo para todo mundo que a gente pelo menos está do mesmo lado da guerra. Mas, enfim, voltando para o texto e os comentários, uma coisa que eu acho que está também nos comentários que você faz o xadrez e o poker, é que o Darley era amigo do Clastres. E aí sempre me vem as relações com o Clastres. E quando o Rodrigo falou, fez esse comentário, eu pensei do individualismo como esse valor apropriado pelo Estado, porque toda sociedade é etnocêntrica, mas só o Estado é etnocida, e dele sendo usado contra outras tradições e contra outros valores. Foi, foi, foi isso que me veio. Eu acho que você teve uma impressão super legal aí. Agora, eu só diria que o Estado é etnocida porque a sociedade é etnocida também, né? Eu não, eu não... É, mas não, eu só literalmente tenho a frase dele. Eu acho que, enfim, dá para discutir também. O que eu acho também é o seguinte, que pensa só no caso brasileiro, tá? Toda a... O individualismo, ele se espalhou pelo mundo. E na hora que você abre a caixinha, fica difícil colocar de volta, né? Sabe? O saco de gato fica difícil colocar de volta, os gatos de volta, né? E várias coisas que são muito interessantes e muito sedutoras, como a ideia de igualdade, como a ideia de liberdade, né? Como várias ideias que estão lá no centro. Então, todas as constituições têm esse princípio, né? Os princípios individuais colocados no... Só que não necessariamente têm o mesmo sentido. Então, vamos supor, olha só, no Brasil. Pega só. Como é que é o princípio jurídico da igualdade? Qual é? O que ele significa? Ele é interpretado lá pelo... Pelo Rui Barbosa. Tratar desigualmente os desiguais na medida que desigualam. Significa o quê? Reintroduzir a diferença de valor. Nem todos valem a mesma coisa, é o que diz o Rui Barbosa. Tem os que valem mais, tem os que valem menos. Aqueles que valem mais, ganham mais, aqueles que valem menos. ganham menos. Então, portanto, o valor para ele tem o sentido, tem o sentido do bacharel. O cara que tem um curso, que era uma coisa muito própria do começo do século XIX. Começo do século XX, lá no final do século XIX, começo do século XX. qual é o meu ponto? Qual é o meu ponto? Meu ponto é que a nossa tradição pega essa ideia de igualdade e vira ela de cabeça para baixo. De forma que transforma igualdade na justificação, na desigualdade não só legítima, como justa. E daí você entende um monte de coisa, você pensa assim, você entende um monte de coisa. desde o olha com quem você está falando, que é o cargo, pelo menos em Brasília, é o cargo que a pessoa está ocupando, como até coisas como aposentador integral para funcionário público, como prisão especial, como direitos diferenciados, dependendo do cargo onde você está. Tá bom, acho que podemos encerrar por hoje, né? Um dia divertido, tá? opa, não, peraí. peraí. Obrigado.